E aí pessoal da UFM Opinião Fé e Morto, estamos aqui em Condor, que se chama Condor, os caras ficam chateados, é engraçado demais esse negócio né, estamos aqui com uma lenda aqui do motociclismo aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América Latina, né, pra quem não conhece, está aqui o Bruko Tour, né, e é um privilégio poder lhe conhecer aqui, agradecer a Serrão por me trazer aqui, e queria que você dê essa palavra pro pessoal lá do Nordeste, do nosso canal aí, pra mim é uma honra muito grande estar com os irmãos aqui e poder fazer essa pequena homenagem a vocês que ficaram em casa, que tiveram um pouco de cabeça de ficar em casa, nós meio sem cabeça viemos pra cá, porque dois anos de prisão em casa não é fácil, Então, pra nós isso aqui é uma cultura muito grande estar com vocês aqui, muito obrigado por essa honraria, pastor, e estar prestando essa homenagem pra aqueles que ficaram em casa, e os que estão aqui nós estamos abraçando a moda Jesus Amém Então, irmão, esse é o Bruko Tour, quem não conhece, pega sua moto pra conhecer esse cara, sangue bom, gente boa, e a nossa oração é que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e vou mostrar o estilo aqui do brother aqui, vou mostrar o estilo pra vocês aqui, ó, é o estilo internacional, viu, eu vou dar uma virada, olha aí, olha, vê isso aí, ó, ó, E a Braba tá ali, ó, ali tá, e aqui tá a Mansa, aqui tá a Mansa, né? Olá, bom dia, tudo bom? É a parte dele, olha aí, a Braba é o nome da minha moto e a esposa é a Mansa, né? É a Mansa A honra minha é estar ao lado dessa maravilha que fiz toda essa quilometragem com o pastor e trouxe aqui, e vai levar pra casa na maior tranquilidade Com certeza A cilindrada nunca foi a nossa especialidade, a viagem é a nossa especialidade Obrigado, irmão, tudo pelo carinho e pela atenção Essa é a pegada, e aqui estamos caminhando pra glória de Deus, fazendo amigos, fortalecendo amizades e avançando sempre Sabendo que nunca será a última fronteira quando passarmos, e um dia estaremos com o Senhor Deus abençoe a todos, e muito obrigado por tudo Essa é a pegada, que a bondade e a misericórdia do Senhor Liga sempre abundante sobre a sua família e a sua vida, e vamos pra frente Ajude o nosso canal, dê o like, compartilhe e deixe o seu comentário Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Com o pé na estrada e o pensamento longe